Aqui, depois a gente olha lá, é. Se Deus quiser, Felipe, vamos lá. Raça, eu quero raça. Bora lá, time, eu confio, hein. Oh, que time é esse? Que time é esse que atropela o parceiro com a moto? Nossa, mano, que roubo, velho, Illuminati do céu. Eu não acredito, Illuminati. Mano, a RPG passou do meu lado, como que eu morri? Morri. Sai, Felipe, calma, vai com calma. Toma. Toma. Matei. Ah, escondidinho, Illuminati. O Illuminati é safado. Ele se esconde sem perdão. Ali, 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 ali. Sai quebrando. Isso! Uhul. Toma, japonêsinho. Vambora. Nossa, cara, o cara nasceu aqui perto, nasceu aqui perto, pô. Matei, filho, salvei sua vida. Matou, matou, matou. Já era. Nossa, salvei sua vida, tipo... Fica esperto aqui, aqui no cantinho, aqui no cantinho. Já era. Acho que eu peguei a kill de alguém aí, ó. Ah, matador. Na moral, tu ficou com um peido de vida, hein, mano? Era pra eu ter te matado. Isso, vem, japonêsinho. Vem, vem, vem. Vem, dá cachorro. Só vem, filho. Ah, colé, velho. O cara quebrou minha sequência, mano. Que isso, pô. Bora lá, bora. Olha os caras, os caras. Chegou, chegou, chegou aí. Chegou. Os caras só na RPG, eu dei, mano. Na moral, tu não tem arma, não, filho? Ah, pronto. Levei uma. Colé? Colé, iluminati? Ah, mano. Meu Deus, que gostoso. Me cercaram. Nem cliquei. Só passando uma... Eita. Abra o olho, filho. Ah, abaixa, abaixa. Ah, mano. Nem vi esse cara ali, velho. Nem vi esse cara ali, só. Que isso. Calma, tchau. Morreu. Meu Deus, que long shot. Ah, mano. E aí, aí, aí. Matou, matou. Ah, que isso. Não é, velho? Não é? Mano. Da outra vez, faz do mesmo jeito. Só faz do mesmo jeito. Que que o lindo do caramba. Não, tipo, sério. Respeita. Que long shot de RPG. Toma seu frango. Toma frango. Toma frango. Já levei três, hein? Sai, Felipe. Sai, Felipe. Sai, Felipe. Sai, Felipe. Sai, Felipe. Ah, que não. Foi não, só. Papou. Oh, oh, o cara aí, o cara. Relaxa, relaxa. Botou uma cara para o frango. Avisei. Ai, já é. Meu Deus, é dois. Iluminati. Oh, gente. Evita morrer, evita morrer, evita morrer. Tá com sorte agora, hein? Segura o pombo, irmão. Tô do bom lado. Nossa. Tchau, fi. Ali, ali. Agora eu tô bravo. Isso. Ah, mano. Para, vai, vai. Falta um pouquinho, velho. Pouquinho pra... Isso, 30. 30. Aí, ó. Uma rodada vencedor, pelo menos, né? Pelo menos isso aí, ó. Alá, Madrid. Alá, Madrid. Alá, Madrid. Alá, Madrid. Alá, Madrid. Matei um pouquinho, velho. Matei um pouquinho, pelo menos. Também matei, ó. Levei uns... Três, cinco, de uma vez. De uma vez. Sem morrer. Deixa eu ver. Aí, ó. 10 barra nove, tio. Tá ótimo. Ó, matei oito, hein? 10 barra nove, né? Matei oito e morri em sete. Ah, ainda não jogou com a menos. Agora... Ó, pra você ver, hein? Agora eu curti. Agora como? Like. Ó, vai gerar... Bora lá, bora. Vai gerar pro modo livre que eu vou convidar. Beleza, beleza.